Eu hoje quebro essa mesa Mulher me olhando, querendo me conquistar Acabo desesperando, se meu amor não chegar Aqui dois copos na mesa, com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Também não pago a despesa, não saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar Acabo desesperando, se meu amor não chegar Aqui dois copos na mesa, com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa, com uma cadeira vazia Pra que dois copos na mesa, com uma cadeira vazia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar